Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal do Gerri Oliveira. Hoje eu trouxe mais uma gameplay para o canal, eu vou deixar vocês com o vídeo. Espero que vocês gostem da partida. Eu volto daqui a pouco. Baixa confirmada! Nada de prisioneiros! Atirem para matar! Tomamos o controle! Me acertaram! Recarregando! Inimigo no armazém! Inimigo, perto dos chuveiros. Recarregando! Alvo marcado! Recarregando! 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 Parando aqui... Contato! Inimigo liderando! Se apressem! A gente está na liderança Inimigo na armazém Inimigo perto do bloco Inimigo na armazém Baixa confirmada Corre carregando Inimigo na armazém Baixa confirmada Inimigo perto dos filhos dos dentes Baixa confirmada Inimigo perto dos vagoneses Inimigo perto dos filhos Inimigo perto dos filhos Baixa confirmada Baixa confirmada Estou recarregando Baixa confirmada Último paint Estamos a meio caminho daí Continue lutando Último paint Baixa confirmada Preciso recarregando Preciso recarregando Recon aliado Ativado Bunk entrando na obra Boa Tinha Bunk Baixa confirmada Boa Baixa confirmada Baixa confirmada Boa Baixa confirmada Baixa confirmada Recarregando Proteja sua retaguarda Temos um Bunch a poços Baixa confirmada Tô sob fogo Bunch entrando na O Contato Aviso, Bunch sem combustível RPB pra reabastecer Baixa confirmada Tem uma arma de sentinela à porta Baixa confirmada Arma de sentinela ativada Contato Trocando o pente A gente tá esmagando eles Continuem Bunch aliado acima Começando uma redura de radar Inimigo perto dos trilhos dos trilhos Baixa confirmada Para a redura Inimigo na armazém Munição aqui! Arma de sentinela destruída! Pessoal chegamos ao final de mais uma game play. Espero que vocês tenham gostado da partida. Bem lutado! Bem merecido! Se não for inscrito, se inscreva no canal. Deixe seu like. Compartilhe aí na sua rede social. Comente o nosso vídeo. E agora, concluindo aí no próximo vídeo. Um abraço, Rogério Oliveira!